Fala galera, como é que vocês estão? Quem falar com vocês sou eu, Game Shooter Voltei galera com a continuação da gameplay do Assassin's Creed Vou dar uma olhada aqui no mapa, para saber o que tem que fazer Tem um objetivo que está piscando aqui Ai tem que, o status aqui ó, assassinar a Tami Será que é esse cara que está na minha frente aqui, parado? Tem outro do outro lado lá, parado também Ai não, é esse carinha de amarelo ali ó, acho que é ele ali ó Ai tem um guarda me vendo, lá no pé Aquele cara lá, que eu tenho que assassinar, eu acho que é ele que faqueou Um carinha, no final da gameplay anterior Olá Dá no pé Não é atrás de mim não, mulher Deixei o cadáver lá Achei não procuramos quem, quem que assassinou o cara Vamos vir para cá Ai tela, para de tremer Quem está me vendo Mais um guarda aqui Olha lá Menos dois Menos dois Vai no pé Procurar eliminar primeiro os guardas, para depois Eliminar o meu alvo O alvo principal Cadê ele Vai, está ali Está ali no meio Tem outro guarda lá Vou dar a volta de novo Não, desça Ah, qual foi Me viram É justamente o meu alvo que está vindo atrás de mim Vem Só nós dois Não manda a mano Será que eu tenho que te assassinar? Toma Ai, que lindo Você vai pagar por isso Você E todo o seu tipo Parece que você é o que paga agora, meu amigo Você não vai profitar de mais a pena Você vai pensar que eu Algumas pecadoras de morto Suckling Suckling At the breast Of war A Strange Target Don't you Think Why me When so many Others Do the same You believe Yourself Different Then Oh But I am For I serve A far Nobler Cause Than Mere Profit Just Like My Brothers Brothers Ah But He Thinks I act Alone I Am But A Peace A Man With A Part To Play You'll come to know the others soon enough They won't take kindly to what you've done Good I look forward to ending their lives as well Such pride It will destroy you child Provar Que Matou ele Space Ah Tá Tem que retornar Pra lá Pro objetivo Onde tá piscando agora Ai Tem que ir Por cima Sai daqui Mole Essas minas atrapalham Legal Cara Na nossa direção Pedindo alguma coisa Eu nunca sei o que elas pedem Ai tem uma torre pra cá O lado esquerdo O lado esquerdo Tá bem aqui Ah Essa aqui Ah É muito longe Tá muito longe Pra poder pular Ainda tá muito longe Vou ter que descer Esse cara é inimigo Esse cara é inimigo É Ah E agora que eu não lembro Como me tacar aqui Em cima dos caras Ah Queria cair em cima dele Finalizando ele Que nem um daylight Vocês não vão me impedir De ir até lá em cima Ah Sitaco Ai Não tem como escalar aqui não Sai daí Fiquei preso Sai da frente Ué Antes de subir essa bagaça Por aqui Acho que sim Mas eles vão Me atacar Vão jogar bagulho em mim Suba logo Estão me procurando Que bom que eles não estão me vendo Ai um arqueiro Ah Qual foi Maluco Ah Qual foi Ué What the fuck Liberei a torre Mesmo com um arqueiro Aqui Vai cara Chega de bater Agora é minha vez De bater Vai tomar Tomou Isso Isso Enche a barra de vitalidade Vai encher mais não Ah Enchiu Já tem Guarda me vendo Volta pra moita Acho que é aquela Becha que passou Não tem outro me vendo Mas vou assim mesmo Deixa eu passar Quero olhar pra cima No chão Não é a minha área Minha especialidade É andar Em cima das casas É a minha área Estão pedindo arrego, não, cai não Desce, isso, esse taco Fiquei preso, ai, e ali, olha que bagulho ali Aquela Pequena pilacha ali, sei lá Estão vindo Não Não Eu estou por trás, safado Vai tomar Não, por trás não, eu pertei o botão de grama Isso Ai, vou morrer Morrer Mais cedo ou mais tarde, galera Eu ia morrer Não tem problema Vamos continuar Joguei mal pra caramba, mas não tem problema Ué, voltei já Pra batalha Pra você que matou Se não foi Ai, me vim Descotei a raiva Vim nele Toma, toma aí Não Pra cá Queria salvar A pessoa que estava pedindo ajuda Help Acabei nem salvando Ah, parem de ficar atrás de mim Vou perder tempo com vocês não Ah, tá fechado Ah, lembrei Tem que sair do alerta Que bosta Não, meu filho Desce aí Isso Safado Não é que ele veio atrás de mim Toma Ah, ele não é pra ter descido Não Não é pra ter jogado ele Mas não é pra ter caído Ah, ele é fechado Não tem como ir pra lá É uma área que tem que liberar Vem aqui Subem Subam Não Caramba É pra jogar ele lá embaixo Um já foi Isso Outro também foi É pra ter feito isso antes Que bagaço Deixa eu me esconder aqui Olha os caras me procurando Ih, ai, se tacou Ai O cara se tacou, velho Sai do alerta logo Ah, vou ter que ficar ali dentro Até sair do vermelho Do alerta Tá de brincadeira, né Não tem nenhum guarda aqui em cima, não Vai, jogo Tira logo o alerta Daí Da minha Da procura Tá de brincadeira Só pode ser Será que bugou essa bagaça? Ah, agora abriu Que bagaça Ficou Fez eu ficar parado lá Pra perder um tempo, cara Esse bagulho Não sei lá Do vermelho, não Não sei se bugou Não sei se bugou Não sei se bugou Não sei se bugou Altair Você tem minha gratidão E meu respeito Obrigado Obrigado É uma desculpa Que os outros assassinos Continuem Continuem Para você Em tão pobre Raffiq Eu não me importo O que os outros Me acham Tem que estacionar outro cara agora Não, agora Depois Já que fez eu voltar pra cá Tchau, coroa Será que eu tenho que dormir? É Tem que tirar um ronco Continuando de manhã cedo Deixa eu dormir, cara Tô com preguiça Vai, eu vou levantar Vai Vai Onde está Lucy? Oh, não se preocupe Ela vai estar com o tempo Então, por que você está fazendo tudo isso, doc? O que você está esperando Accomplir? Você se tornou a televisão Lá novas Lá novas Lá novas Eu nunca me importei Por essa coisa Então, deixe-me Para você O mundo é um desculpamento É um desculpamento É realmente Você viu isso Primeiro Você mesmo A milha anos Entre você e seu ancestor E a sociedade permanece Just as barbaric Just as stupid E o seu ponto é Ordem, Sr. Miles O mundo precisa ordem Isso é o que estamos trabalhando E isso é o que você está ajudando Nos atribuir Você expecte-me a acreditar Que você está construindo um melhor amanhã? Isso é exatamente o que estamos fazendo A raça humana A direção de direção Eles quer saber por que eles estão aqui O que eles estão dispostos de fazer Bem, nós vamos dizer E uma vez que eles entendem Como viver suas vidas Tudo vai ser melhor O que é melhor? Um fim para todos os conflitos Large e pequenos Isso não é o que você Asasins strive for? A paz em todas as coisas? Eu te disse Eu não sou um Asasin Certo, certo Eu ainda não vejo onde eu Fico em coisas No tempo, Sr. Miles No tempo Você vai entender Ou você não Eu não me importo De qualquer forma As longas que você nos mostrar Onde é Onde é Onde é Onde é Onde é Onde é Acabou o diálogo? Parece que sim Os diálogos nesse jogo São grandes Opa Vamos voltar para a máquina Bora continuar Usar a acção Para cumprir Informação sobre Os deálogos Você está fazendo bem, Altair E eu acredito Que isso é O primeiro De muitos Acabou Tamir Falou como se Ele conheceu Você bem Ele Dizou que meu trabalho Tinha um significado Significação Não vem de um Um ato Mas o contexto Dentro Onde é Trabalho A consequência É Acabou Então Tem mais que eu preciso saber Altair Onde é Onde é Onde é Altair Onde é Onde é Se a Que você A Dessa vez soltou duas aves, pombos, sei lá, opa, nova arma, e as duas aves atravessaram a janela, que nem na gameplay anterior, que era uma ave só que tinha atravessado a janela, a janela está fechada, fazer o que, né? Dá uma olhada aqui no mapa, tem que falar com um líder, mas não, clica não, isso É você? Não, quero treinar não, quero praticar no jogo Ah, não quero lutar não, cara Não Desisto Quero praticar no jogo, quero praticar treinando não Tchau, tutorial Quero não Vai, vai Viu, hein Vem pra cá 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 tem caminho para cá não, tem que subir aqui, tem que subir, tem, algo me diz, estou descendo, algo me diz que eu estou indo para o caminho mais complicado, ah não, é para cá mesmo que eu tenho que ir, tenho que pegar o cavalo aqui, vamos embora, fica na frente não meu filho, ai, atropelei, não corre mais do que isso não cavalo, e aí tem 12 objetivos, não sei qual que eu vou não, eu vou no primeiro que estiver na minha frente, primeiro, eu acho que está aqui no lado direito, ai, já tem guarda me vendo, ai, desculpa, foi mal, ai, vários guardas, ah, vou perder tempo com vocês não, quer vir atrás de mim, vem, se conseguirem me alcançar, po, achando que aqui é mais perto, parece que é mais longe, tem que passar no meio dos guardas, não pulo não, pulo não cavalo, o caminho é para cá para baixo, acho que é para cima, que eu tenho que ir. Ué, tô meio perdido aqui. Tô passando. Não, não é aqui, não. E aí? Caraca, tô dando um maior voltão. Sempre eu não tenho que ir, não. Não sei se eu tô indo pro caminho certo ou não. Liberar essa torre. Liberar essa do cavalo. É o shift. Esqueci. Aí, jogaram uma flecha em mim. Ih, erraram. E a certa é não. Vamos jogar daqui de cima. Vamos jogar algum bagulho em mim. Pedra, sei lá, flecha. Ah, é sair do raio de visão deles. O raio da visão deles, melhor dizendo. Suba aí. Dessa vez não tem um arqueiro. Pronto, liberei essa torre. A carroça com o pai está muito longe. Será que dá pra me jogar lá? Dá. Dá. Nossa. Ué. Ah, tá. Tava colocando pra frente e não tava saindo do lugar. Vai jogar um flecha em mim. Dá no pé. Vou continuar pra cá. Não sei se o caminho... É pra cá. Foi mal. Atropelei. Os civis. Nada de chegar no destino. Do objetivo. Ai, são guardas. Não dá pra colocar um turbo nesse cavalo, não? Vai, meu filho. Corra mais do que isso. Ai, é pra cá. Dei uma senhora volta, galera. Pra poder chegar aqui. Vou devagar que eu quero atropelar mais civis, não? Mais cedo o machado vai acabar atropelando de novo. Opa, nova área. Que eu localizei. Tem alguém pedindo ajuda. Aonde? Não. Vem. Venham. Não, por trás não. Eu apertei o botão. Eu não tinha apertado o botão pra fazer isso. Isso. Ai, tomei. Sofado. Toma. Vem por trás não. Ai, veio. Esse aqui veio. Careca. Vai, que careca. Toma. E toma. Toma também. Ai, vem mais um aqui por trás, safado. Sou muito caro. Ai. Me jogou no chão. Não, cara. Continua batendo no cara aqui, velho. Ele foi automaticamente no outro cara, maluco. Vou morrer. Vai, sai daí. Guarda a arma, cara. Eu quero guardar a arma e correr. Não vai, maluco. Vai, eu é o F. Esqueci. Tenho que me acostumar com os comandos aqui. Dá no pé. Vai. Pô, que bosta, velho. Eu detesto essas miras automáticas nos jogos, maluco. Eu tô mirando num cara, vai mirar no outro. Tô mirando pra um cara, vai mirar no outro. Não tem como me esconder. Ah, eu vou partir pra dentro dele. Se eu morrer, morrer. Se eu morrer. Se eu morrer, morrer. Pronto. Tem muito caro. Ai, minha vitalidade encheu. Ai, que lindo. Toma. Toma também. Pra trás. Isso. Vocês vão parar de vir, não? Sai daqui, objeto na minha frente. Porque as lanças ali estavam impedindo. Lanças, metais, sei lá. Impedindo. Deu atacar. Toma. Toma também. Apareceu mais um, cara. Vocês vão parar de vir, não? Toma. Não. Toma. Ih. Toma. Que bosta, velho. Acabei com o geral. Ó quantos cadáveres que eu deixei no chão. Pensei que eu ia morrer. Ah, agora são vocês. Agora é a vez de vocês morrerem. Deixar a barra de vitalidade encheu. Encheu? Você é o grandão. Mais forte. Covarde. Não bato um, vem o outro e me bate. Menos um. Não, isso. Também não. Ah. Não sei. Desviar disso. Tô no osso. Tô morrer. Tô morrer. Morrer. Dessa vez eu não tinha como escapar. O cara mais forte era mais resistente lá. Uma armadura bem mais forte. Ah, apareci aqui. Ah, no começo. Pensei que apareci. Pensei que teria aparecido bem. Perto deles. Ah, de novo essa cena. Não vai ver se você não anima, não. Tchau. De novo, vou acabar com vocês. Pronto, menos um. Por trás, safado. Você que me matou antes. Olha, eles vêm por trás, desgraçados. Não. Ah, bote, defende. Isso. Ah, isso. Isso. Que coisa linda, maravilhosa. Não sei como que eu fiz isso, mas fiz. Quem vai vir? Não. Toma. Ai, tomei. Toma. Ai, vamos continuar vindo os caras, velho. Pô, já são quatro. Chega de virem caras, velho. Na moral, acaba sendo um chato jogo, maluco. Fica toda hora vindo caras. Tô no osso. Acho que foi o... Ah, encheu uma barra de detalhidade. Ah, vinha mais caras, velho. Ah, qual foi, maluco? Sai daí. Sai daí. Que isso? Dar no pé. Que bagulho escroto, velho. Pô, mata um cara. Parece dois, três, quatro. Não, não quero perder tempo com vocês, não. Já perdi muito tempo. Tentando entrar no castal na marra mesmo. Isso, ficam parados aí. Tô passando. Ai, safados. Vai bater, não. Vamos parar pra enfrentar vocês, não. Vou arrumar um caminho aqui de entrar no castelo. Aqui é fechado. Que bagaça. O limite do cenário. Vai aqui, ó. Pra esquerda. Vai pra cá. Isso, meu filho. Vai querer subir. No lugar errado. Falei que eu ia entrar, eu ia entrar. Entrei. Entrei na marra. Foi bem na marra, não. Que os caras lá embaixo não deixaram eu subir, entrar. Passar. Isso não é hora de arrasar não, meu filho. Bora. Vou lá. Tem que achar aqui uma... Aí, o bagulho ali Tem que achar uma torre Não tem como ver nadinha no minimapa Vai, se esconda Se esconda Não, meu filho, aí dentro Isso, fica quietinho Ah, qual foi? Tá saindo Ah, é o carinha ali Aquele carinha Me acertar, jogar uma pedra, sei lá Tem como subir mais Vai, se taca no chão Vai, isso Esqueci desse detalhe, galera Porque quando eu entro aqui Num lugar pra se esconder Se tiver um carinha olhando, ele sai automaticamente Olha lá, saiu Se taca Vai, continua aí, escondido Ah Sai daí, cara Não fui pra ir não, maluco Esse bagulho que vai também automaticamente Pros esconderijos Pô, coloquei Pra ir em linha reta Foi pra direita Sozinho Ah, me viro de novo, cara Tá de sacanagem, mano Não vou sair desse alerta, não Tá de brincadeira, maluco Cara, é chato, velho O cara tomou tempão Queriam escapar desses caras, maluco Parece ser um carrapato Vai, se taca Que bagulho chato, velho Ali é fechado Tem que liberar aquela área ali Vai Senta aí Isso, passa direto Pronto, até que fim O bagulho chato, maluco Ah, vem pra trás de mim não, mulher Ah, vem outra Vai pra lá, mina Se afasta Sai daqui Quero achar alguma torre Se não achar uma torre Não vou saber pra onde tem que ir Não é pra ter descido, meu filho Por que tu não agarrou aqui em cima Sua besta Vai lá, eu acho que é uma torre Ou igreja Sei lá Aqui eu acho que é uma torre Brincadeira não, velho Será que eu consigo liberar essa torre? Ai, tem Carinha aqui Toma Cadê aquela beiradinha? Não precisa Liberei Essa torre Ah, a beiradinha ali Agora que eu vi Pô, finalmente Liberei algo É, galera Deu uma Remoção agora Fugindo dos caras Fiquei meio bolado Ao mesmo tempo E vou aproveitar, galera Que o jogo salvou Vou encerrar essa gameplay Pra não prolongar muito Agora já apareceu É, no minimapa O objetivo Bem aqui Voltarei em breve, galera Na continuação Dessa gameplay Tamo junto E até lá 3 2 1 Time's up E aí E aí E aí Abertura